3, 2, 1, ao vivo com mais uma mega aula com a turma mais chofera do Brasil, salve choferas! Quem está chegando por aí já sobe logo a hashtag chofera, enquanto vocês vão subindo a hashtag chofera, igual eu fiz aí, joguei na tela aqui, eu vou falar o título da nossa aula de hoje, o título da aula de hoje é Falsas Fáceis, sabe o que é isso? Aquelas questões que você bate o olho nela, aquela questãozinha marota, você bate o olho nela e fala, ah, essa é fácil, e já vai logo na primeira alternativa e está lá estampado, facinha para você acertar, você nem lê as outras alternativas e vai de cabeça, quando você vai ver, errou, o que eu errei? Era uma baita de uma armadilha, eita Detrão, o Detrão adora fazer isso, né? E eu estou com uma série aqui anotada, ó, ó, o que é que isso aqui, o que é que eu tenho para vocês aí hoje e nas próximas aulas, ó, na aula de hoje são as Falsas Fáceis. Já teve a aula das mais difíceis, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link das aulas onde eu comentei as questões mais difíceis que os Detrans Brasil afora tem colocado aí. E tem também aquelas que só armadilhas e macetes, tá? Tem aquelas questões anuláveis, vai ter uma aula só de questões anuláveis, que há questões erradas, que o Detran não atualizou, a legislação já mudou, ele põe aquele trem lá, você vai e responde direitinho, mas como está desatualizado, você erra, então você tem que pedir a anulação da questão. Isso tudo é aula que eu tenho para vocês aí nas próximas semanas. Se liguem, toda terça-feira às 19h, é sagrado, tem aula ao vivo aqui para bater um papo com os choferas, com vocês, choferas. Professor, mas hoje é quarta, pois é, excepcionalmente, ontem, terça-feira, eu não consegui fazer aula, então joguei para hoje. E eu fiz uma besteira aqui hoje, antes de começar a comentar as falsas Fáceis, para você não cair nessas armadilhas aí. Eu fiz uma besteira aqui agora, que é o seguinte, eu vou até jogar aqui, eu tinha agradecido o Antônio Bonfim, que ele fez um superchat aí para a gente, apoiando o nosso trabalho, certamente em agradecimento por ter sido aprovado, com a nossa ajuda. Aí o que eu fiz? Na hora que eu cliquei no comentário do Antônio, para fixar ele e depois exibir na tela, eu excluí o comentário e bloqueei o Antônio. Então, se o Antônio estranhou aí, você me desculpe, eu ainda não descobri como é que eu desbloquei, mas eu vou desbloquear, você pode acreditar que eu vou me virar, nem que eu tenha que ligar lá nos Estados Unidos e pedir o pessoal do YouTube para liberar isso aí. Eu fui fazer uma coisa e fiz outra, mas aqui, valeu demais, Antônio, pelo superchat, pelo apoio ao nosso trabalho, tamo junto, tá? E a galera subindo aí, chofera, chofera, boa noite, chofera, e vai chegando Rebeca, Irlando, Max e Miriam, Nayara, Cristina, quem mais? Liliane e vai. Então, para a gente não perder mais tempo, deixa eu, para a gente não perder tempo nenhum, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. E essa é a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês hoje de as falsas fáceis. Então, bora lá. Já que é uma falsa fácil, fica menos perigoso para vocês caírem na armadilha. Dá uma olhada, lê na tela aí e me fala o que é que vocês responderiam. Qual é a resposta dessa questão? O que é que vocês responderiam? Vou acompanhar aqui com vocês, ó. Marque qual das alternativas não é um requisito. Requisito é exigência. Para tirar carteira, eu preciso do quê? Eu preciso ter 18 anos, eu preciso ter documento de identidade, eu preciso ter documento de CPF. Então, aqui está perguntando o que é que eu não preciso? O que é que eu não preciso quando eu quero tirar uma habilitação? Aí você marca aí qual dessas quatro você acha que não precisa? Seu maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade ou possuir cadastro de pessoa física. ABC ou D? Estou vendo a galera marcar A, tem gente marcando B, B, D. A Sônia falando que está embaçado. Sônia, é a sua internet aí, dá uma mexida nessa engrenagenzinha que tem debaixo da telinha aí do YouTube. Coloca em HD, alta definição. Estou vendo aí o Tázaro, por exemplo, o Lázaro, não sei, está falando que é a letra A, Rebeca a letra A, Gustavo a letra D, A, B, A. O pessoal está bem, está bem dividido aí, ó, não é? Bora lá, vamos analisar essa questão? Ou deixa vocês, vai lá, responde mais um pouquinho. Enquanto quem já respondeu, aproveita, deixa o like aí e compartilha o vídeo, tem uma setinha aí embaixo, é só clicar em compartilhar, compartilha no Facebook, Instagram, aonde você quiser, mas compartilhe, porque o YouTube só está avisando que tem vídeo novo, quem interage com o conteúdo. Já explico isso mais lá para vocês. o que acontece? Professor, eu sou inscrito no canal, eu marquei aquele sininho lá para ele me notificar de todos os vídeos novos, mas não está notificando, professor. O que está acontecendo? Você não quer avisar para mim que eu estou publicando vídeo novo? Eu não. É o YouTube. O algoritmo do YouTube, agora ele começou a observar se a pessoa está interagindo com o vídeo. O que é interagir? Isso que eles estão fazendo aqui, ó, comentar, deixar o like, compartilhar. Se compartilhar, então, ele pensa, pô, cara, gostou mesmo, está até compartilhando com outras pessoas. Compartilhe o vídeo, interaja com os vídeos aqui do canal, que assim o YouTube vai entregar para você todos os vídeos que eu postar. Para aqueles que não te interessar, você simplesmente ignora. Beleza? Bora analisar, então. Bora analisar essa aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar minha canetinha aqui. Pan. Botar ela na vermelhinha. Aqui. Marque qual das alternativas? Não, não é requisito para se obter uma CNH. O DETRAN costuma colocar na prova, assim, pré-requisito. Professor, por que aí está escrito requisito e na prova o DETRAN coloca pré-requisito? É porque é a mesma coisa, só que o pré-requisito é aquilo que vem antes, né? Antes mesmo de começar a tirar a carteira, você já precisa ter isso. Então, tanto faz, para entendimento aí, tanto faz. Bora lá. Muita gente, a resposta, vou dar aqui, a resposta é a letra A, já dei a resposta. E deixa eu ver o que vocês vão comentar. Agora vocês sabem que a resposta é a letra A. Não é requisito para tirar a carteira, gente, ser maior de 18 anos. Sabia disso? Sabia não? Pois é, não é requisito. Não é. E aí? Deixa eu ver quem vai reclamar primeiro aí. Primeiro que grita, como assim, professor? Não é requisito? Eu tive que esperar fazer 18 anos para tirar minha carteira? Como é que não é? Você está ficando doido? Explique isso aí para mim. Como é que é? Vamos ver quem vai reclamar primeiro aí. Estou esperando, hein? Vamos ver o primeiro a reclamar aí. Reclama aí. O quê? A Simona já meteu duas interrogações ali. Está assustado. O que é isso? Estou entendendo? Como é que pode? Como assim, Ana Mello? A Ana, como? Não estou entendendo, não tem lógica. Como é isso? Pois é. E essa, anote, gente, essa miserável dessa questão, essa que vocês estão vendo aqui na tela, cai direto em prova e o pessoal marca qualquer coisa, só não marca a letra A. Porque eles têm certeza que a letra A é um requisito, é uma exigência e não é. Olha a Carlinha aí, olha. Ui, agora pirou de vez, não entendi nada. Vai ter gente falando que não é possível. Pois é, chocada. Então, vamos lá, vamos explicar para vocês. Isso aqui é uma das falsas fáceis. Vou explicar para vocês já já. É o seguinte, para tirar a carteira, você precisa preencher quatro pré-requisitos. No Código de Trânsito, constam três. Só que a resolução 789 do CONTRAN, que é a que cuida do processo de habilitação, acrescentou mais um. Então, são quatro, tá? Repito, se for olhar no Código, só vai achar três. Mas se for lá na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, você vai achar quatro, porque incluiu uma lá. Quais são as quatro exigências, os quatro requisitos? Bora lá? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e possuir cadastro de pessoa física ou número CPF. Preencheu esses quatro requisitos? Pode. Bora lá? Cadastro de pessoa física está aí, identidade está aí, saber ler e escrever está aí. Cadê o penalmente imputável? Não está. Professor, mas está os 18 anos. Eu sei que a pessoa precisa ter 18 anos. Então, bora lá. Na verdade, aqui no Brasil, para a pessoa ser penalmente imputável, já vou explicar o que é isso, ela só consegue a partir dos 18 anos. Então, o que a gente faz? A gente vincula essa imputabilidade penal à idade de 18 anos. Isso é um erro. Sabe por que é um erro? Porque, tudo bem, você só vai ser penalmente imputável a partir dos 18 anos. Só que nem todo mundo que tem 18 anos é penalmente imputável. O que é a imputabilidade penal? O que é esse ser penalmente imputável que o Código de Trânsito diz? Vou ser penalmente imputável é mais de 18 anos e boas faculdades mentais. Precisa ter as duas coisas. Se você só tiver uma, só o mais de 18 anos, isso não garante que você é penalmente imputável. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Por isso que no Código de Trânsito não fala ser maior de 18 anos. Não fala. Lugar nenhum do Código de Trânsito. Lá fala ser penalmente imputável. E agora que vocês erraram essa questão, caíram, vocês alguns, né? Tem pessoa aqui que acertou. Então, quem errou, anote isso para nunca mais esquecer. Não misture imputabilidade penal com ser maior de 18 anos. A imputabilidade penal depende de duas coisas. Ser maior de 18 anos e ter boas faculdades mentais. Por isso que você faz exame psicológico na hora que vai tirar carteira. Sabia disso? É. Se você não passar no psicológico, o médico que te avaliou está atestando que você não tem boas faculdades mentais. É. E vocês sabiam que uma pessoa inimputável, que é aquele que tem 18 anos, mas não responde pelos seus atos, ele não tem boas faculdades mentais. Vocês sabiam que ele não responde nem por crime que ele venha praticar? Nem preso ele vai. É. Eles vão analisar, não, a pessoa não é normal, ela estava... Fala normal, né? Mas entenderam? Ficou claro isso aí? Essa foi a primeira falsa fácil que eu trouxe aqui para vocês hoje. Querem mais? Querem mais? Sobe aí a hashtag chofera do quanto eu tomo água e já prepara a segunda. Prepara o lombo que é só pegadinho. É só armadilha. O meu objetivo é encontrar as armadilhas e mostrar para vocês não caírem, né? Professor, e onde eu acho mais desse negócio? Aqui nessa aula eu vou falar de vários, mas se você quiser conhecer todas as armadilhas, todas as pegadinhas, inclusive todos os macetes para facilitar na hora de você responder as questões, é só matricular no nosso curso. Como é que faz se matricular no curso, professor? Está aqui. QR Code na tela. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp também na tela, está aqui. Por esse WhatsApp, printa aí. Eu vou dar um segundinho para você printar. Printou aí? Printou. Beleza. Anotou o WhatsApp, né? Chama nesse WhatsApp para dizer que eu quero estudar com o professor Ronaldo. E vem comigo, que se você não passar, eu mudo de nome. Passa mesmo. Então vamos lá. Deixa eu puxar mais um aqui para nós. Vamos puxar mais um aqui para nós. E essa foi boa. Pegou a maioria, hein? Está aí na tela. Vou ler com vocês, hein? Presta atenção, moçada. Sobre as categorias de habilitação, vocês sabem bem que são categorias de habilitação, claro. Marque alternativa falsa. Aí vem, na letra A diz, ACC é uma categoria para conduzir ciclomotores. A categoria A é adequada para conduzir motocicletas. A categoria B é adequada para conduzir automóveis com até oito lugares, excluído o lugar do condutor. O lugar do condutor não conta. Esses oito lugares aqui é só para passageiros. E na letra D diz que a categoria C é adequada para conduzir uma unidade tratora do tipo cavalinho de carreta. Vocês conhecem uma carreta, né? Ela tem o cavalinho que puxa e tem a parte traz que é a carroceria lá. Qual a categoria C? Você pode dirigir um cavalinho de carreta desse? Então, responde aí para mim. Qual dessas é falsa? A, B, C ou D? Enquanto vocês respondem, eu vou tomar mais um pouquinho d'água. Quem está chegando agora, já deixa o like, compartilhe o vídeo para o YouTube saber que você está gostando e te avisar toda vez que eu publicar um vídeo novo, tá? E o Eliana está dizendo que a imagem está embaçada. Tem que mexer nessa engrenagenzinha aí do seu do seu YouTube, tá? Tem uma engrenagenzinha aí, clica. Onde você muda a velocidade, esses negócios? Clica e coloca assim, HD, para mostrar só em alta definição, que aí não vai ficar embaçada mais. Beleza? Estou vendo a galera respondendo C, estou vendo a galera respondendo D, 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 tem muita gente indo de D. C, C, eu vi um A aqui também, mas passou batido, não consegui. C, D, D, C, D, A, aí o Adaius falou A, foi o único que eu ouvi responder A até agora. Opa, mais um A aqui, a Michelle também acha que é o A. A maioria está indo de D, a maioria está indo de D. Mais um A aqui, a Vitória, a Ivanete também achou que é A, o Sávio é C, A, começaram a aparecer uns A aí. É, muito D, muito D, é isso aí. Eu vou dar a resposta para vocês. Primeiro eu vou dar a resposta na lata, depois eu explico, tá? Só para vocês apavorarem. Mas vai dar mais dez segundinhos aí para quem ainda não respondeu, vai lá. A, D, D, A. Ok? Beleza. Deixa eu dar a resposta. Vamos lá. A resposta dessa questão é letra A. A A é a falsa. Pronto, pode espernear aí. Um segundinho para vocês espernearem. Pelo amor de Deus, como é que é isso, professor? Com categoria C pode dirigir carreta, professor. O senhor está louco. Está todo mundo indo na D. Essa D não faz sentido. Estou vendo aí a Cristina falando que a resposta seria C, porque inclui sim o motorista. Aqui está falando que está excluindo o condutor aí dessa contagem. A Jaqueline Barreto já falou. Estou chocada. Bom, Nathana, depois no final eu quero saber quem acertou mais. Tem que ser sincero. Ciclomotor é moto? Não. Ciclomotor é um veículo de duas ou três rodas que vai no máximo a 50 cilindradas e velocidade máxima 50 por hora. Isso é um ciclomotor. É quase uma meia moto. É um negócio mais fraquinho. Aqui vou acertando. A Carly falou que está acertando. Então está indo bem. O senhor falou que errou, errou. Ó, fiquei tanta dúvida que nem respondi. O Tázaro já correu. Tem que, pelo menos, chutar, cara. Chuta, né? Na próxima não deixa sem. Alguém pediu para ler o comentário. Deixa eu ver. Foi a Ivone. Leia meu comentário. Acabei de ler. Você deve estar falando de outro, né, Ivone? Ficou para cima e eu não vi. Ai, ai. Vamos lá. Ronaldo, essa live vai para o canal? Ela já está no canal. Ela vai ficar, tá? Eu vi alguém perguntando aqui. A CC é para cinquentinha, que é o ciclo motor, né? Então vamos lá. Bora lá. Gente, aqui está pedindo para marcar a falsa. Sobre categorias. Categorias de habilitação. Marque a falsa. Quais são as categorias de habilitação? Escreve aí para mim. Escreve aí no chat. Quais são as categorias de habilitação? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ler aqui da B para baixo. A categoria A é adequada para conduzir motocicletas. Sim, isso é verdade. Você pode conduzir motocicletas, motonetas, triciclos, tudo com a categoria A. Aqui diz que ela é adequada para conduzir motocicletas e é assim. É verdade. Então isso aqui é verdade. Eu estou procurando a falsa. Já falei que a falsa é a letra A. Já entreguei a resposta. Cadê a galera? A galera está escrevendo aqui. Que as categorias são A, B, C, D, E. A Cleidiana falou A, B, C, D. Esqueceu do E. Tem E. Vai até E, tá? A, B, C, D, E. A Cida falou que é A, B, C, D. Não. Vai até E. Até E, tá? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. É isso aí. Galera de Uberlândia mandando um abraço. Espera aí que eu vi um comentário legal aqui em cima. Vou jogar na tela aqui. Passa muito rápido, gente. Desculpa quando eu não coloco tudo aqui. Família típica, Ícaro e Miguel. Passei com 27 pontos. Certamente, PCD, alguém. Pessoa com deficiência. 27 pontos é 90% da prova. Parabéns. É chofera mesmo. Esse tá na turma. Então, beleza. Eu não vi ninguém colocar aí a CC como categoria. Justamente. A letra A, ela é falsa porque a CC não é uma categoria. Aqui tá falando que é. A CC é uma categoria para conduzir ciclomotor. Ela não é uma categoria. A CC é para conduzir ciclomotor. Que são as cinquentinhas. Mas ela não é uma categoria. Por isso que ela é falsa. Vamos ver a letra C. A categoria B é adequada para conduzir automóveis com até oito lugares. Excluído o condutor. Eu vi alguém comentando aqui que respondeu essa como falsa porque o condutor inclui sim. Não inclui, tá, gente? Guarde isso. Toda vez que falar de número de lugares em veículo, anote isso. Toda vez que falar de número de lugares em veículos, só conta o dos passageiros. Do condutor nunca conta. Guardaram? Anotaram isso? Então, sempre vai aparecer lá assim, excluído do motorista. Excluído do motorista. O motorista não conta. É só lugar para passageiros. Então, isso aqui é verdade. A letra D diz que a categoria C é adequada para conduzir uma unidade tratora do tipo cavalinho da carreta. Muita gente foi nessa D que sabe que uma carreta precisa de uma categoria E para ser conduzida, né? Aquela carreta grandona. Só que só o cavalinho pode ser conduzido com a categoria C. Sabe por quê? Porque a gente vai observar ali o número de lugares e o número de PBT. Qual que é o máximo de lugares que a gente pode com a categoria C? Oito lugares. Qual que é o máximo de PBT? Três pontos... Não, ali já não tem... Três pontos cinco. Pode ser com mais de 3.5. 3.500 quilos de PBT. PBT. Se for até 3.500, é a categoria B. Mas como esse cavalinho de carreta já passa de 3.500, então ele vai entrar na categoria C. Ele não tem mais de oito lugares, mas ele tem mais de 3.500 PBT. Por isso que com a categoria C pode conduzir o cavalinho. Está certa. Essa aqui é verdadeira, tá gente? Pouca gente sabe disso, hein? A resposta falsa aqui é a letra A mesmo. A CC não é categoria de habilitação. Ficou olhadinho? Ficou bom assim? A CC é uma autorização. Sim, ela significa autorização para conduzir ciclomotor. É um tipo de habilitação. Quando falar de tipo de habilitação, nós temos a permissão para dirigir, temos a carteira nacional de habilitação e temos a ACC. É um tipo de habilitação e não uma categoria de habilitação. Quem quiser uma explicação completa sobre isso, é só me pedir, quem é do curso aqui, pede lá pela plataforma de curso que eu mando um vídeo explicando isso com detalhes. Beleza? Bora para a próxima? Preparados aí? Duas já foram no lombo. Quem está chegando agora, compartilhe o vídeo. Quem quer matricular no curso para receber todas as dicas e passar na próxima prova, porque eu sei que tem gente aqui que já dançou e quer passar. Aqui, QR Code na tela, só direcionar a câmera do seu celular aqui, que você vai entrar direto dentro do nosso curso. E aqui também tem o WhatsApp para você chamar e falar, eu quero estudar com o professor Ronaldo. Pronto, o pessoal vai te atender de 8 às 18. E você vai estudar comigo. Bora para a terceira, hein? Essa é tranquila, essa aqui todo mundo vai acertar. Está na tela aí? Vou ler com vocês e depois vocês se virem para responder. O que você entende quando você vê esta placa aqui? Letra A, que você está numa via de mão dupla. Letra B, que você está numa via de mão única. Letra C, que você está numa via de mão inglesa. E letra D, que você está numa via em obras. A, B, C ou D. Quero ver quem acerta essa. A Ivone falou que fez prova dia 15 e passou com 27 pontos. Jesus amado, a menina é chofera mesmo. Acertou 90% das questões. Tem gente que não tem dó do Detran, não, né? Mete os dois pés nos peitos e não quer nem saber. Chupa Detran, assim que as fazem. Gente, passou um monte aqui. Quem respondeu e eu não jogar na tela? Responde de novo aí, por favor. Estou vendo A. Muita gente indo de A. Aqui, cada três questões, olha um ponto. Que o somando deu 9, 27. É porque eles olham a porcentagem. Quando você faz 9, equivale a 90%. De 30, está 27, tá? Então, essa continha de cada questão vale 3, dá na mesma. Mas é porque eles olham a porcentagem. Estou vendo muita gente indo de A. Muita gente indo de A. Vi gente marcando B aí, ó. A, B, B. Alguns Bs aí, ó. B, B, B. A, A. Gente, a letra B está falando que você está numa via de mão única. A letra A está falando que você está numa via de mão dupla. E aí, você está numa via de mão única ou de mão dupla? Única ou dupla? A, B. A galera ficou nessa aí, né? Entre A e B, ó. A e B. A e B. Eu não vi ninguém falar C nem vi ainda. A e B, ó. A e B, ó. Só A e B. A, A. Muito A, muito A. Muito A. E eu já reparei uma coisa. Tem muita gente, confessem aqui para mim, tem muita gente louca para marcar a letra A. Ó, a letra B, né? Por quê? Porque ele sabe que é uma pegadinha. Então, mas está muito na cara que isso aí é a letra A, ué. Eu não vou nisso, não. Isso é uma pegadinha. Está muito na cara. E a maioria está indo de A, mesmo assim, mesmo sabendo que é uma pegadinha, não é? Lembra? O objetivo da aula aqui hoje é mostrar as falsas fáceis. Falsas fáceis. Aí, ó. Muita gente indo de A. A e B. A maioria de A. Então, bora lá. Bora para a resposta. Perder tempo, mas não. Mudei minha canetinha. A resposta é, quando você vê uma placa dessa, você está numa via de mão única. Letra B, a resposta. Um minuto para o choro. Um minuto para o choro. Pode chorar. Ó, a Cristina. É mão dupla. A seta está em sentido diferente. Uma subindo, outra descendo. Está vendo? É a lógica. Essa é a lógica, né? Dupla. Está todo mundo diz dupla. Por quê? K, 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 k. A Márcia com a cara de assustada. Como assim? Não acredito. O quê? Vixe. É, pois é. É isso aí. A Rebeca mandou até uma carinha de palhaço. Ai, cadê o... Passou lá o Miguel lá, que é a família típica. Professor, está embaçado, não dá para ler. Tem que mexer na engrenagenzinha aí do YouTube, cara. É a qualidade aí da sua internet. A internet dá uma bambeada. O que é que o YouTube faz? Para o seu vídeo não cair, ele diminui a qualidade dele. Vai na engrenagenzinha aí, onde muda a velocidade e a qualidade do vídeo, mete em HD. Aí ou ele vai rodar bonito ou ele vai travar e não vai... É, ok? Então, bora lá. Bora lá. Vamos entender por que mão única. Vou explicar isso aqui. Vamos lá. Qual o significado dessa placa aqui? O significado dessa placa é mão dupla adiante. Qual que é a função, a finalidade dessa placa? É te alertar sobre alguma coisa. Ela é uma placa de advertência. Placa de advertência, alerta. Então, mão dupla adiante. Adiante. Para frente vai virar mão dupla. Onde você está vendo essa placa, você está em uma via de mão única. Que você está em uma via de mão única e a placa está te avisando. Adiante vai virar mão dupla. Sacou? Isso é uma pegadinha, cara. É, ué. Pegaram aí? Vou repetir. Qual o significado dessa placa? Mão dupla adiante. Adiante. Lá para frente aí vai chegar uma mão dupla. Sacaram? Estão acompanhando comigo aqui. Para frente aí vai começar uma mão dupla. Por quê? Tem que te avisar. Imagina que você está aqui em uma via de mão única, tranquilinho, todo mundo indo para lá, não tem ninguém vindo para cá. Está todo mundo indo para lá. E você fica tranquilo na faixa da esquerda, na direita. De repente aparece um carro vindo de lá para cá. Não dá para ser assim. Tem que ter uma placa avisando. Ó, mão dupla adiante. Que é para você que está nessa via de mão única, tranquilão, começar a ir para a direita aí, porque daqui a pouquinho vai começar a vir veículo no sentido contrário. Cara, essa é uma das maiores pegadinhas que existem nas provas do Detran Brasil afora. Anote. Essa mesma placa, se ela fosse daquela circular de regulamentação, aí mudaria tudo. Aquela placa circular de regulamentação, com a setinha para cima e outra para baixo, ela já está te dizendo, ó, esta via aqui é de mão dupla. Ela está regulamentando que é mão dupla. A de regulamentação. Essa de advertência não, cara, é o contrário. Ela está te avisando, ó, vai virar mão dupla. Por isso que o significado dela é mão dupla adiante. Sacaram? Beleza? Ó o Rude aí, ó. Cara, eu fui reprovado cinco vezes, me ajuda. Tenho certeza que você não está matriculado no nosso curso. Ou se matriculou, matriculou hoje, não deu tempo de estudar. Se matricular, passa mesmo. É garantia minha. Vem comigo que eu vou pegar na sua mão, vou te levar até a aprovação. Esse tipo de coisa aqui, eu não deixo o Detran fazer com você, não. Esse tipo de pegadinha aqui, não. Beleza? Então, bora. Ó, viu alguém? O Michael aí falou, fiz minha prova hoje, certinho de quatro pontos. Está agradecendo aí. Beleza? Boa. Então, bora lá. Vamos para mais uma. Essa foi a três, rapaz. Só três até agora. O negócio está pegando, hein? Vamos lá. Mais uma na tela aí para vocês. Vou ler e depois deixar você responder. Qual destes órgãos não pode aplicar uma multa de trânsito? A Polícia Militar, o órgão municipal de trânsito, o Detran ou a Polícia Rodoviária Federal? Passinha, passinha, não é? Qual destes órgãos não pode aplicar uma multa de trânsito? A Polícia Militar, o órgão municipal de trânsito, o Detran ou a Polícia Rodoviária Federal? ABC ou D? Vai lá. Mete o dedo aí, galera. Vai lá. Eliette, está embaçado, tem que mexer na engrenagenzinha aí. Coloca HD. Exibia em HD. Estão vendo a galera indo de C, a galera indo de D. Quem falou que é D? Falou que a Polícia Rodoviária Federal não pode multar. Pessoal, mas espera aí. Você nunca tomou a multa da PRF, não? C, o Detran. O Detran não pode multar? Será? A, Polícia Militar não pode multar. O pessoal está bem fingido aí, está vendo? A, B, vou de B, vou de B. Olha, B, eu vou de B. A Socorre foi de D. O Sábio foi de K, K, K. Não tem K não, só vai até D. A, B, C, D, Sábio. Vamos lá. A, B, B, C. A, B, C. É isso aí. Boa. Tranquilex? Facinha essa. Vocês sabem que estão entrando numa armadilha, né? Mas não tem para onde correr. A, B. A Cláudia não sei. Chuta, Cláudia. Vai lá, você tem 25% de chance de acertar. C, C, B, D. C, 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 B. Já lá nisso, eu estou lembrando que a questão anterior tinha um macete que dá para aplicar nela. É por isso que eu falo. Faz a armadilha e eu crio o macete. Vou até voltar nela aqui. Só um momentinho, só para a gente não perder. Qual é o macete? É o macete das alternativas brigonas. Eu ensino isso no nosso curso. Se você olhar, a letra A e a letra B estão brigando. Porque a letra A está falando a via de mão dupla. A letra B está falando a via de mão única. Quando uma alternativa confronta diretamente a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Ou é A ou é B. Ok? Técnica das alternativas brigonas. Essa é uma das que eu ensino. Quem chutou C e D é porque com certeza não é nosso aluno e não pegou aqui a técnica das alternativas brigonas. Vamos voltar na outra aqui. A resposta dessa, vamos lá, é polícia militar. Letra A. Polícia militar. Professor, estou querendo entrar na autoescola. Qual dica o senhor tem para mim? Fala, responde aí. Tem vídeo aqui, Pablo, falando sobre como escolher uma boa autoescola. Os cuidados que você tem que tomar para não entrar em uma roubada. No nosso canal tem. Dá uma pesquisada depois. Olha o Marcelo. Acabei de fazer minha prova. Passei com 26 pontos. Quase 90%. Passando a agradecer, professor Ronaldo. Eu que agradeço, Marcelo, por ter confiado em nosso trabalho. E parabéns aí pela aprovação. Arrebentou, cara. Muito bom. E aí? Estou vendo aí a galera falar, acertou, acertei. Fala aí para mim. Quem nunca viu a polícia militar fazer uma multa de trânsito? Quem nunca viu, levanta o dedo aí. Fala assim, eu nunca vi. Quem nunca viu a polícia militar fazer uma multa? O que é que está falando? Qual a hora que não pode multar? Como assim, professor? Agora mesmo. Eu estava fazendo academia ali. A coitada da senhora. Ela já tinha 62 anos. Estava na vaga de idoso, mas esqueceu de botar o cartãozinho no painel. Tomou multa. A polícia militar chegou lá. Caneta nela. Como assim a polícia militar não multa? Pois é. Vou explicar isso para vocês. Realmente. Desses órgãos todos que vocês estão vendo aqui na questão, o único que não multa é a polícia militar. Porque o multar é aplicar a punição. Aquilo que você vê o agente fiscalizador fazendo, aquilo não é multar. Aquilo é lavrar auto de infração. Quem estuda com a gente, lá no nosso curso, na parte de infração, a gente fala de cada fase do processo. O condutor cometeu a infração, por exemplo, estacionou em local proibido. Aí quem estava fiscalizando, lavrou o auto de infração. É como se fosse uma ocorrência policial. É como se fosse uma ocorrência. Aquilo não é a punição. Aquilo é só a lavratura do auto. A polícia militar, desses órgãos todos que vocês estão vendo aqui, a polícia militar é o único órgão que lavra o auto de infração, mas não aplica a penalidade. Todos os demais lavram o auto de infração e aplicam a penalidade. Então, aplicar multa, a polícia militar nunca aplicou e não aplica, a não ser que a lei mude. Entenderam? Ficou bom assim agora? Então, quando você fala só o policial multando, o policial militar não multa. O policial militar lavra auto de infração. Ele anota ali. Quem vai penalizar é o órgão ao qual ele está vinculado. Pode ver, a polícia militar está sempre vinculada ou ao DETRAN ou ao órgão municipal de trânsito, sempre vinculada a algum órgão. E é esse órgão que vai aplicar a penalidade de multa e não a polícia militar. Beleza? Ficou claro? Entenderam? Quem entendeu, sobe o hashtag chofer aí, por favor. Estou achando que o pessoal não está gostando, não. Não estou vendo o pessoal animado, empolgado. Cara, é só questão com armadilha, hein? Quem? Cláudio, só de assistir isso dá raiva. Sabia que põe essas armadilhas para a gente. Pois é. Então, quem está gostando, sobe a hashtag chofer aí, por favor. Marcelo falou que passou, veio agradecer o professor. Grande abraço, Marcelo. Parabéns. Ó, galera, estou subindo chofera porque está gostando. Deixa eu ver. Se não tiver pelo menos 100 choferas aqui, eu vou parar essa aula. Não vou mostrar as outras questões, não. Deixa eu ver. Pelo menos 100. Tem 400 pessoas assistindo. É só escrever chofera. Deixa eu ver. Ih, não deu, não. Oi, gente. Então, vocês me desculpem. O pessoal não está gostando. Tenho tanto medo de fazer a minha prova. Não precisa ficar com medo, não, Juliana. Chegar lá preparada, não tem erro. Cadê os choferas? Cadê? Não tem chofera aí do outro lado da tela, não? Só eu aqui. Cadê? Eu quero 100 choferas aí para continuar. 100. 100. Pelo menos 100 choferas. Não, vou ter que parar. Deu uns 50, deu aqui. Mas 100 não deu ainda, não. Vamos ver. Está chegando, está chegando. 60. Conta a mão lá. Aguarda um tempo para você escrever aí. Eu estou falando sério. Vou parar. 400 pessoas. Só escrever chofera aí custa nada. Não. Deu 100? Então, bora lá. Vamos continuar agora. Valeu, choferas. Essa foi a questão número 4, tá? Vamos para a 5. Essa aqui, nossa. Essa aqui, até em mim, ela faz raiva. Todo dia tem um instrutor de trânsito que liga para cá e fala, mas como assim a resposta é essa? Não pode ser instrutor. Coitado dos alunos. Então, bora ler essa bagaça aqui. Marque a alternativa verdadeira. Diante da situação ilustrada, essa situação aqui. De quem é a preferência? Aí eu estou vendo aqui um veículo azul diante de uma placa de parada obrigatória. Um veículo vermelho diante de outra placa de parada obrigatória. E tem um veículo amarelo aqui que não tem placa de parada obrigatória nenhuma para ele. De quem é a preferência? Do vermelho, do azul, do amarelo ou nenhuma das alternativas? A, B, C ou D? Estou vendo a galera já indo de A aí. A. Que é do vermelho. Estranho, né? Isso tem uma placa de parada para o vermelho. Como é que vai ser a preferência de D? Letra C, do amarelo. D, nenhuma das alternativas. D, nenhuma das alternativas. C, do vermelho, da A. O Lázaro falou em nenhuma das alternativas. D, C, C. Olha lá, responde. Não fica com medo, não. Responde aí. Taca o dedo. É só escrever A, B, C ou D. Escreve aí. A, B, C ou D. Quem está chegando agora, enquanto vocês vão respondendo, esse telefone que está na tela aqui é o nosso WhatsApp para você vir estudar com a gente. O pessoal fica com medo de chamar e ser caro. R$ 30,00, R$ 31,00 por mês. Você vai pagar isso no cartão. Você não vai nem ver isso chegando a fatura do seu cartão. E vale a pena, porque a taxa de reprovação do ETRAN é muito mais alta. Eu já vi gente reclamando aí que tem autoescola cobrando o serviço dela, mas a taxa chega a passar de R$ 200,00 o valor da taxa. Fora dia de serviço, frustração, tempo perdido, um monte de coisa. E a galera tem de C, de azul, de D, de C, C ou amarelo. A maioria tem de C. Tem gente marcando que é A. A, C, 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 D. De vez em quando aparece um D, que a Beatriz falou que nenhuma das alternativas. A, D, C, C, A, C, D, C, A, D, D. Então, bora para a resposta. Bora lá. A resposta aqui é letra D. Nenhuma das alternativas. Chora aí. Pode chorar. Trinta segundinhos só para chorar que eu vou tomar mais uma água aqui. Chora. Quer ver o choro? Porque toda vez que cai uma armadilha em prova, só vê a galera chorando na hora de conferir o gabarito lá fora. Mas como é que pode? Não tem lógica. Pois é. O meu objetivo é encontrar essas armadilhas e mostrar para vocês no nosso curso. Errei. Cá, 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 Cá. Como assim? E aí? Não entendi. Cristina falou que vai pagar R$ 160 para fazer uma prova. Então, vamos lá. Bora para a resposta. A resposta é letra D. Nenhuma das alternativas. E o problema está aqui. Marque a alternativa verdadeira. Diante dessa situação, quem tem a preferência? Gente, olha dentro dos meus olhos aqui. Regra de preferência está abaixo da regra de sinalização. Existe uma hierarquia dentro da legislação de trânsito que fala primeiro vem as ordens do agente de trânsito, segundo vem o semáforo, terceiro vem as outras sinalizações, placas e tal. Por último, as normas. E o mesmo código fala que essas normas, essas regras, essas de preferência aqui, elas só vão ser aplicadas quando o local não for sinalizado. Esse local tem sinalização, dizendo quem deve parar e quem deve seguir. Se tem sinalização, a gente nem chega no quarto nível aqui de hierarquia, não. Qual é o quarto nível? Presta atenção. Primeiro é o agente de trânsito, o guarda que está lá controlando o trânsito. Ele é que manda. O semáforo está vermelho. Se você falar, pode passar, você pode passar. O semáforo está verde. Se você falar, tem que parar ou você tem que parar. Primeiro é ele, é o agente que está controlando o trânsito, o guarda de trânsito, que manda mais. Ele é o primeiro. Em segundo, é o semáforo. Em terceiro, placas. Vamos supor que tem o semáforo no verde e debaixo do semáforo está uma placa mandando parar. Você vai respeitar quem? O semáforo, porque o semáforo está acima da placa. E abaixo da placa, em último nível, ali, vem as regras. Então, para você aplicar a regra de preferência, é só onde não houver sinalização. Está escrito assim no Código de Trânsito Brasileiro. Quando você vai estudar a legislação direta no Código, está escrito. Terá preferência de passagem nas interseções não sinalizadas, nas interseções não sinalizadas. Vou repetir. Terá preferência de passagem nas interseções não sinalizadas. O que o Código quer dizer com esse não sinalizadas? Porque se tiver sinalização, você não vai aplicar a regra de preferência. Você vai obedecer a sinalização. E olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o quê? Preferência. Preferência. Não tem como aplicar a regra de preferência. Aqui tem sinalização. Se tem sinalização, esquece preferência. Esquece. Preferência é regra. Ela vem em quarto nível. Primeiro agente, segundo semáforo, terceiro placa. Último é que é a regra, a norma. Então, o que o Detran fez? Meteu uma pegadinha aqui. Meteu uma pegadinha. Não é nem do vermelho, nem do azul, nem do amarelo. A resposta é nenhuma das alternativas. Aí alguém pode perguntar, professor, mas quem vai passar primeiro é o amarelo, não é? Sim, ele vai passar primeiro. Mas porque ele tem a preferência? Não. Não é porque ele tem a preferência. É porque o cruzamento é sinalizado. Tem placa. Beleza? Pegaram isso aí? E nunca mais vocês vão cair nessa armadilha, essa armadilha do Detran. Promete para mim. Sobe a hashtag chofer aqui para eu ter certeza que você entendeu. Mete o chofer aqui na tela. Quem está chegando agora, vou pedir de novo, 400 pessoas assistindo. Compartilhe o vídeo. Não custa nada. É de graça. E o YouTube vê que você está gostando, que você está até compartilhando com os outros. Quando eu publicar um vídeo novo, ele vai te chamar. Tem gente que reclama. Quando eu vi, a aula já tinha acabado. Fui assistir depois. Porque você não está compartilhando o vídeo com os seus colegas. Só você que assistia, egoísta. Compartilhe aí. Clique nesse setinho que tem embaixo aí. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram. Copie o link, põe onde você quiser. Compartilhe. O YouTube vai ver que você está compartilhando. Quer dizer, está gostando. E vai te avisar de todos os vídeos. Beleza? Bora para mais uma? Todo mundo subiu o chofer aí. Quer dizer, está prometendo que não vai cair nessa mais. Boa. Fico feliz de saber. Eu fico numa felicidade quando o pessoal me manda aqui um depoimento. Tentar o Detran. Meteu essa pegadinha lá, mas nessa aí eu não caí, não. Então, bora, hein? Mais uma. Sobre frenagem em motocicletas, marque a alternativa verdadeira. A letra A diz que a maior parte da frenagem deve ser concentrada na roda da frente. A letra B diz que a maior parte da frenagem deve ser concentrada na roda de trás. A letra C diz que você deve distribuir a força da frenagem igualmente nas rodas de trás e da frente. Quer dizer, não é nem na da frente nem na de trás. É igual entre as duas. E a letra D diz que jamais freie com a roda da frente. ABC é o D. Manda aí para mim. Lady, imagem ruim, internet fraca, Lady. Tem uma engrenagenzinha aí de baixo. Tem que clicar nela e meter exibir em HD. Aí o seu vídeo ou vai exibir em HD ou vai travar. Por que o vídeo fica com a imagem ruim? Porque a sua internet bambeia. Aí para não travar o vídeo, ele continua mostrando o vídeo, porém na qualidade menor. Se você quer uma qualidade 100%, vai lá na engrenagenzinha e muda lá para HD, que aí vai dar certo. Estou vendo A, estou vendo B, estou vendo A, estou vendo C, 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 C. Muita gente tinha de C. B, B, C, B, C, C. Muito B e C, né? A maioria de C. C, 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 B, B, A. Mas é. Bora ver. Bora ver a resposta? Vamos lá? A resposta, está pedindo a verdadeira, né? A resposta é letra A. A maior parte da frenagem deve ser concentrada na roda da frente. Professor, como assim? O Claudio está até falando, sou motoqueiro. Quero até ver se o Claudio errou. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele falou que é motoqueiro. Deixa eu ver o que ele respondeu para ver se ele errou. Se ele estiver errado, eu vou tomar a carteira do Claudio. Não tem como, ele não tirou a carteira ainda. Ele está tirando, coitado. Não vi a resposta, não, Claudio. Ficou para cima aqui. O Michael aí, olha. Minha esposa também passou gratidão. Só aula, chafera. 23 pontos. Parabéns para sua esposa aí, Michael. Show. A Michelle, olha. Estou surtando. Estou entendendo mais nada. Errei feio. O lance é o seguinte, é que quem anda de bicicleta, um dia já tomou um tombo por causa de frear com o freio da frente, com a roda da frente. A bicicleta chia a roda, ali você cai. Só, gente, que isso é comprovado por pilotos de testes e isso está lá no conteúdo direção defensiva. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas nessas questões falsas, fáceis, eu peguei uma de cada matéria. Está vendo? Eu peguei uma de placa, peguei uma de normas, uma de categorização. Agora, nós estamos na direção defensiva. Provavelmente, a próxima vai ser de primeiros socorros. Eu fiz isso para vocês virem que tem pegadinha armadilha em todas as matérias. Isso aqui é uma só de cada uma que eu trouxe, mas tem de todas, tá? Então, fique ligado. Então, gente, eu vi um piloto da Honda, por exemplo, fazer esse teste aqui na nossa cidade. Tinha lá uma exibição de moto. O cara veio correndo e freou só com a roda de trás. Depois, freou com as duas, igualmente. Depois, só com a da frente. E quando ele freia com as duas, dando aí 70% de frenagem na roda da frente e 30% na roda de trás, é a hora que ele consegue parar mais rápido e não perde o controle da moto. Então, anotem isso. Tem que frear com os dois, frente e traseira. Mas não é igualmente, igual a alternativa C está falando aí, não. É a maior parte na roda da frente. 70% da capacidade de frenagem tem que estar na roda da frente e 30% da roda de trás. É uma pegadinha? Caiu? Não vai cair mais. Sobe a hashtag chofera. Quem não vai mais cair nessa pegadinha? Tomou água? Parti para a próxima. Essa foi a seis, né? Vão ser dez hoje, hein? Se ligue aí. Acabou a minha água, acabou a aula. Vou ter que sair. O pessoal fica louco, né? Você quer fazer em chantagem, não, professor? Entrega logo esse negócio e para. Quem está chegando agora, esse QR Code que está no cantinho da tela em cima aí, é para você entrar no nosso curso e passar de primeira comigo. Está aí esse WhatsApp aqui embaixo também. É para você chamar no nosso WhatsApp, o nosso pessoal te explicar tudo. Eles atendem de segunda a sábado, de oito às dezoito. Pegou? Segunda a sábado, de oito às dezoito. Só chamar nesse WhatsApp, que amanhã cedo, a hora que as meninas chegarem, elas já vão te responder. O Sábio falou assim, perguntando qual que é a verdadeira. A única verdadeira é a letra A. A maior parte da frenagem deve ser concentrada na roda da frente. Foi isso que eu expliquei, não foi? Tem que frear com as duas. A maior parte da frenagem é na roda da frente. 70% é na roda da frente. E 30% é na roda de trás. A única verdadeira é a letra A. A letra B é falsa porque está dizendo que a maior parte tem que ser na roda de trás. Não é, está errado. A letra C também é falsa porque diz que você tem que frear igual, entre frente e traseiro. Está errado. E a letra D ainda tem uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe disso. Jamais é casca de banana. Então o cara já elimina a letra D. Quem estuda com a gente nem olha isso. Ele já está treinado, ele já conhece os macetes. Por isso que eu falo. Fazer prova não é só estudar não, tá? Tem que conhecer as armadilhas, tem que conhecer os macetes. Por isso que você estuda, estuda, estuda e chega lá e não passa. O Detran quer te meter o pé mesmo, não está nem para você não. Bora para mais uma. Deixa o Detran vir de lá com a armadilha que eu venho daqui com os macetes para desarmar essas armadilhas. Sobre queimadura, marca a alternativa verdadeira. Verdadeira. Estou falando de queimadura. A queimadura de terceiro grau é a mais grave. A letra B diz que a queimadura de segundo grau é a mais grave. A letra C diz que a queimadura de primeiro grau é a mais grave. E a letra D diz que a queimadura de maior extensão corporal é a mais grave. Independente, né? A letra D fala de maior extensão corporal independente se é de primeiro, segundo ou terceiro grau. Vamos lá. Letra C. Letra D. Ronaldinha, minha prova é terça. Bons estudos e uma excelente prova para você, Michele. Dá tempo de estudar com a gente ainda, tá? Tem um módulo rápido no nosso curso que com quatro aulas você já resolve 80% da parada. Quatro aulinhas. Depois tem o curso completo. Se quiser virar instrutora de trânsito, vir trabalhar na Leg Trans, aí tem aula que haja conhecimento. Reprover hoje, Ronaldo. Não vai reprovar mais, Paulo. Cola na gente, tem que pedir a minha ajuda. Pede a minha ajuda que a gente vai. Estão vendo gente indo de D, de A, A. Tem gente chorando. Letra D, D. A, A, C, A, D, A. Mas ele tem de D, né? Não tá? Parece. Letra C, letra A, letra A. E mais? Letra C, letra D, letra C. Mais alguém? Não? O pessoal não tá nem arriscando. Não, vou responder então. Então, bora. A resposta é letra D. A queimadura de maior extensão corporal é a mais grave. Então, pense comigo. Uma queimadura de primeiro grau, ela pode ser mais grave do que uma queimadura de terceiro grau? Pode, depende disso aqui, ó. Extensão corporal. Quanto maior a área queimada, maior o risco. Não é o grau da queimadura que faz ela ser mais grave. Muita gente viria nessa letra A. Não é? Teve muita gente indo de A. Ah, terceiro grau, é a mais grave que tem. Queima até o osso do sujeito. Pois é. Mas não é o grau da queimadura que faz ela ser grave. É a extensão corporal. A área queimada. Essa é de primeiro socorro. Eu entendo ela como uma pegadinha, uma armadilha também. Está aí apresentada para você. Essa aí tinha macete? A Simone está perguntando. Simone, deixa eu ver. Não, não tem alternativa brigona. Talvez a do elefantinho. Não chega a ser um elefante. É um elefantinho, né? Que é assim, tem três alternativas do mesmo tamanho e uma só se destacando. Ela é maior. Dá para aplicar aí a técnica do elefantinho, sim. Gente, lembrando que macetes igual a isso do elefantinho, é para quando você não tem noção nenhuma da resposta. Não tem noção nenhuma. Vou chutar. Ao invés de chutar a esmo aleatoriamente, você usa as técnicas que a gente ensina. Os macetinhos. Eu iria, se eu fosse fazer essa questão, não soubesse nada. Não soubesse nem para que lado está ventando. Eu não ia chegar unidunitei e marcar uma das alternativas. Não, eu ia usar uma das técnicas que são ensinadas no curso. E aqui é a do elefantinho. Ela é a única que se destaca pelo tamanho. Por isso que ela chama técnica do elefantinho. Boa! Estou errando tanto que nem parece que passei na prova teórica. Calma que eu estou nervosa. Estamos juntos. Ainda bem que já passou, né, Rebeca? Está acompanhando para querendo aprender mais. Boa! Então está aí, gente. Essa sete foi letra D a resposta. Vamos para mais uma. Essa aqui é sobre cidadania. Cidadania. Bateriazinha que todo mundo adora, né? Quem adora a cidadania, sobe a hashtag Chafer aí. Ninguém. O pessoal odeia isso. Vamos lá. Marca alternativa correta. Agir com cidadania no trânsito é... Aí vem. Preferir a coletividade à individualidade. Ou seja, você prefere observar os interesses do coletivo, de várias pessoas, do que de um indivíduo. No seu caso, por exemplo, olha só o meu lado. Não vou olhar o de todo mundo. Letra B. Sair do veículo e ajudar o pedestre a atravessar a rua. Letra C. Ceder a vez para outro veículo, mesmo que o sinal esteja verde para você. E a letra D diz que todas as alternativas estão corretas. Qualquer uma dessas aqui é uma forma correta de você agir com cidadania. Preferir a coletividade, sair do veículo de dar o pé de a atravessar a rua, se é D a vez para o outro, mesmo que o sinal esteja verde. Todas. A, B, C ou D? Estou vendo a galera indo de D. D. Tem gente indo de C aí. C. C. A. C. C. D. D. É para marcar a correta, tá, gente? C. D. C. 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 A. A. C. Chofera. Chofera é C. Vou entender que é C. A. D. C. D. A. Bora para a resposta? Bora lá? Bora lá, então. Estou vendo aí. Família típica Ícaro e Miguel, letra C. Por que esse codinome? Família típica Ícaro e Miguel. Eu entendo que seja um canal no YouTube. É isso? Explique aí para a gente. Para chamar a galera aí para curtir. Vitória. Todas estão certas. A letra D, né? D, D. Muita gente indo de D. Maiorinha de D. A. C. A. D. Luzinete. Chofera, passei no seu exame graças ao seu curso. Parabéns, Luzinete. Você nem acredita. O dia que você matriculou aqui, eu estava na recepção junto com as meninas do atendimento. Elas falaram Luzinete. Eu ainda fiz uma piadinha com o seu nome. Você me desculpa, tá? Eu falei, gente, para ela nunca vai faltar Luzinete. Eu perco o cliente, perco a amiga, mas não perco a piada. Posso que você nunca ouviu essa piada, né? Sem graça. Parabéns, Luzinete, pela aprovação. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho, tá bom? Você é chofera. Vamos lá. Resposta é... A resposta é... Está pedindo a correta. Agir com cidadania no trânsito é letra A. Letra B não pode ser porque sair do veículo e ajudar o pé a 10 atravessar a rua, você não vai fazer isso. Você vai até parar o veículo. Parar o veículo, tudo bem. Agora, sair do veículo, risco para você, risco para ele, está todo mundo. Isso aqui não, tá? Ceder a vez para outro veículo, tudo bem. Agora, quando o sinal estiver verde, quando você faz isso, você está desrespeitando a sinalização. O semáforo verde é para você passar, o vermelho é para parar. Então, para o outro está vermelho, para você está verde. Você para e manda ele passar, você está desrespeitando a sinalização. Inclusive, incentivando outra mansão, o sinal vermelho. Então, não pode, não tem como, tá? Isso aqui está fora também. E, obviamente, se B e C não estão corretas, a letra D não tem como ser a resposta certa. Ele fala que todas estão corretas e não estão. É só a letra A. Essa coletividade, gente, isso é um grande exemplo de cidadania. Toda vez que você for pensar em alguma coisa, no trânsito, pense na coletividade. Não pense na individualidade, não. Ainda que esse indivíduo seja você. Não pense só no seu interesse, não. Tá bom? Deixa eu ver se a Luzinete brigou comigo aqui com a piadinha do nome dela. Deixa eu ver, Tamara, que não, né? Deixa eu ver. Não, ela me perdoou. A família típica explicou isso. Sim, eu tenho dois filhos especiais, Ícaro e Miguel. Ambos com microcefalia. Aqui quem fala é Elaine, do Rio de Janeiro. Eu também tenho o Miguelzinho, que ele é PCD. Mas é uma lesão cerebral menos severa. Ele perde um pouquinho a mobilidade do braço e da perna. Então ele tem a credencial para estacionamento também. Estamos juntos, no mesmo barco, tá? Ô, Elaine. A Luzinete só riu, né? Só vou rir. Mas que a piada é sem graça aí, né, Luzinete? Parabéns para você. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho aqui, tá? Vamos lá. Ó, o Selma está precisando de ajuda. Precisando de ajuda, Selma. É no curso. Matricula no curso. Tem o QR Code aqui em cima. Tem o WhatsApp aqui embaixo de mim aqui. Chame em algum lugar que nós vamos te ajudar, tá? Eu estou, inclusive, agendando aqui videochamada com os outros. Conversando com a pessoa. Penso tanto em aluno que a gente tem. Eu estava olhando hoje. São dois cursos que preparam para essa prova aí. Um está com quase 14 mil alunos. E o outro está com oito, quase nove mil alunos. Você já pensou se esse povo todo resolver fazer videochamada comigo? Eu não vou nem dormir. Eu vou ficar 24 horas fazendo videochamada. Ainda bem que eu vou só naqueles casos mais extremos, que a pessoa precisa mesmo. Aí eu vou conversar para ver qual é o problema da pessoa para ajudar. Mas, enfim. Está valendo, né? Me passa o número, Selma. Está na tela aqui, Selma. Debaixo de mim aqui. Printa a tela aí. Printa a tela. Vou te dar um segundinho para te aprintar, hein? Bora para mais um, gente? Falta duas, hein? Para mostrar para vocês. Só tem dois minutos. Meu tempo acabou. Vamos lá. Questão nove. Marca alternativa que não, não contribui para a conservação do meio ambiente. Utilizar meios de transporte coletivos. Desligar o motor nas paradas prolongadas. Evitar buzinar. Manter uma sacola de lixo no interior do veículo. Qual dessas vocês acham que não contribui para conservar o meio ambiente? ABC ou D? Esse é mais um aí que tem armadilha. A Cleidinha falou, não, eu estou precisando muito matricular no curso ou é dessa videochamada comigo? Se já está no curso, é só pedir o pessoal do atendimento aqui pelo WhatsApp, que aparece aqui na tela mesmo, para conversar comigo, que eu converso com você por videochamada e a gente vai alinhar. Se ainda não está no curso, tem que matricular. Esse é o primeiro passo. Para matricular, pode chamar também esse WhatsApp que está na tela aqui. Printa aí e chama. Quem não quiser esperar até amanhã, já quiser matricular e já ir estudando, é só acessar www.legtransito.com.br. Já começa agora. Começa agora. Deixa eu ver se eu acho isso para jogar aqui. Aqui, só acessar esse site. www.legtransito.com.br. Printa a tela aí. Deixa eu dar um segundinho para você printar aí. Printou? Foi? Então pronto. Vou deixar isso aqui na tela agora. Vou deixar isso aqui. Vamos lá. Qual foi a resposta que a galera colocou aí? Deixa eu ver. Ih, passou um monte, eu nem vi. C, C, B, D, C, C. Deixa eu ver. C, D, C. Cai muita pegadinha? Brena, isso depende da prova. Infelizmente, quem elabora essas questões lá, a finalidade deles é botar pegadinha, sabe? Não sabe fazer umas questões decentes só para testar o seu conhecimento. Isso tem que fazer pegadinha. Aí, como o sistema escolhe aleatoriamente as questões que estão lá dentro, costuma pegar a prova que cai mais da metade de pegadinha. Aí é triste. Aí a pessoa chora, né? Mas costuma pegar umas também que não tem pegadinha. Então, isso é muito relativo. Estou vendo aí, C, com certeza a letra D, A, C. Boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Não vou esticar muito, não, porque o nosso tempo está acabando. Carla está pedindo ajuda. Ajuda sim, Carla. Só se matricular aqui e vim estudar com a gente, que eu vou te dar a ajuda que você precisar. Você vai passando essa bagaça. Conta comigo. A resposta aqui é a letra D. D. Aí o pessoal, de novo, reclama. Pô, mas como assim eu deixo a sacolinha de lixo ali junto na marcha do carro? Até nos postos de combustível isso costuma dar, né? Vou ir jogando o lixinho ali dentro, coisa e tal. Só que veja bem. Manter a sacola de lixo no interior do veículo não garante que você vai conservar o meio ambiente, não. Até porque tem gente que não tem educação. Chupa uma bala e joga o papel pelas janelas, passageiros principalmente. Tem que jogar na lixeira. Então, para essa alternativa ser correta, deveria ser jogar todos aqueles lixinhos dentro da lixeira que está no veículo para depois jogar fora, numa lixeira mesmo, fora do veículo, e não na rua. Então, manter a sacola de lixo não contribui para conservar o meio ambiente, tá, gente? É uma pegadinha. Utilizar meios de transporte coletivo, quer dizer, ônibus, metrô, trem, isso é bom, porque em vez de ser cada um saindo o carro dele, aquele monte de carro poluindo, vai um monte de gente no transporte coletivo só, polui menos. Seu metrô, então, polui menos ainda, porque é elétrico, certo? Então, aqui é verdadeira. Desligar o motor nas paradas prolongadas. Imagina que você parou lá no semáforo, está lá com a taxa regressiva, dois minutos. Desliga o motor, cara, você vai economizar combustível. A queima do combustível polui. Então, desligar o motor, sim. Inclusive, tem carros hoje que até desligam sozinhos, né? Na hora que você para no semáforo, fica mais do que cinco segundos parada e desliga o motor. Na hora que tira o pé do freio, acelera, ele liga sozinho e sai de novo. Isso não é coisa chique, não. O carro popular já tem isso, tá? Evite buzinar. Professor, então, quer dizer que eu não posso buzinar, não? Pode. Aqui não está falando que você não pode buzinar, está falando que é para evitar. Porque você vai causar poluição sonora. Está vendo que a pessoa que buzina, até para cumprimentar os outros, pipim, dá tchauzinho? Pois é, evita isso, cara. Isso aí é errado. Nesse caso, nem pode, né? Porque é infração de trânsito. Ok? A Ivarete escreveu, não entendi nada. A vitória acertei. Professor, já estou matriculado. Então, bora junto. Agora, suga, está lá dentro. Tem um videozinho logo de apresentação, explicando o que você tem que fazer. Precisa de ajuda, me chama lá que eu vou na hora. Não tem encabimento isso. Pois é, mas tem. Tem pegadinha, né? Chafera, tenho tantas dúvidas. Cola em mim, Carli, que vai dar certo. Tem, Ronaldo, sou do Maranhão, fiz a prova, fui aprovado entre três pontos. Parabéns, Henrique. Bora para a última do dia? Bora para a última? Vamos lá que meu tempo já estourou, hein? Última. Qual dispositivo do veículo é responsável por gerar energia elétrica? Qual dispositivo do veículo é responsável por gerar energia elétrica? É a bateria, é o radiador, é o tanque de combustível ou é o alternador? ABC ou D. Gente, quanto mais compartilhamento esse vídeo tiver, mais o YouTube vai saber que você gosta do conteúdo e vai te avisar de vídeos novos. Se você está gostando dessa aula, eu vou gravar outras desse tipo, com pegadinha, com essas armadilhas assim. Mas tem que comentar, tem que compartilhar. A Rebeca Paloma. Professor, quero te agradecer demais pelos vídeos. Passei com 28 pontos, isso é maravilhoso, obrigado. Rebeca Chofera, parabéns, querida. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho. Estamos juntos. A minha função é desarmar essas armadilhas de trem. Estou vendo a galera indo de A, tem gente indo de D, 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 A, D. Manda um alô aí para Três Marias, Minas Gerais, onde tem a Praia de Água Doce. Já passei aí, já fui tendo essa praia aí. Indo para Brasília, eu passo aí. D, com certeza a letra D, 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 D. Muita gente indo de D, muita gente indo de D. Muita gente. Engraçado, gerar energia elétrica, a galera não está indo na bateria, a letra A, porque será D, 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 quem mais? Já printei com o número do WhatsApp. Isso aí, Carla, chama lá. D, se quiser ir direto no site também, é legtrans.br. Tem erro não, né? Amanhã tem o EAR, Exerce Atividade Remunerada. É isso mesmo? Amanhã não entendi. A, A, D, B. Tem gente que foi no radiador aí. O radiador, cara, não é não, tá? O radiador é uma peça que troca água com o motor. O motor esquenta, joga água fervendo para o radiador, o radiador baixa a temperatura da água e devolve para o motor. A função é outra, não tem nada a ver com energia elétrica, não. Fala, cara, radiador aí para encher linguiça. Igual tanque de combustível. Onde que o tanque de combustível vai gerar energia elétrica? Vanessa. Ronaldo, você é demais. Obrigado, Chafera, pelo carinho. A bateria armazena. O Adair já está até entregando, né? A resposta. Então, bora lá. A resposta é letra D. Quem gera energia é o alternador. A bateria apenas armazena energia. Aí você pergunta na sua prova, de onde vem a energia elétrica para suprir o veículo? Ligar o farol, para dar partida no motor de arranque. De onde vem? Vem da bateria. Professor, mas você não falou que é o alternador que gera? Sim, é o gerador que gera. Mas onde que ela fica armazenada, acumulada? É na bateria. Quando você precisa da energia, você busca na bateria. Então, tem que tomar cuidado com a pergunta. Quem gera é o alternador. Quem armazena é a bateria. Portanto, a eletricidade está onde? Está lá na bateria. Quando o carro precisar de energia, quem vai fornecer é a bateria. Sacou? Combinado? Porque tem gente que confunde isso na hora da prova. São perguntas diferentes. Tá bom? Galera, quem acertou mais de cinco aí, responde para mim. Quantos vocês acertaram? Vocês foram anotando, não foram? Das dez que eu coloquei aqui, quantos você acertou? Responde aqui para mim. Joga no chat aí. Quantos você acertou? Deixa eu ver quem acertou mais, hein? O WhatsApp está na tela aí de novo. Ó, duas. A Cleide, acertei duas. Errou oito, hein, Cleide? Está vendo? Não pode cair isso, não. Acertei um. Olha só. A Fernanda acertou seis. Pô, tá uma fera. Quatro aí para a Liliane. Seis para o Cacharada Adriano. Três para o Matheus Silva aí. O Marcelo acertou duas. A Maria acertou três. Estou vendo que a maioria, assim, errou bastante. Mesmo sabendo que tinha pegadinha, né? O ideal seria não ir na resposta óbvia, porque tinha um armadilho. Mesmo assim, a galera errou muito. Está vendo? Já vai ficar uma prova cheia desse trem aí. Olha aí, ó. Todo mundo dançando. A Mara acertou oito. Gê, a Mara está podendo dar aula de legislação já, hein, Mara? Que isso? Aí, quatro aí para a Beatriz. Márcia, cinco. Vanessa, cinco. O Flávio acertou cinco. Darlan, quatro. A Meire, oito. Ó, professor de legislação aí. Carli, sete. A Vitória, seis. O Cláudio, só uma. Está vendo? Está esperto. Nessa aí você já não cai mais, né, Cláudio? A Meire acertou oito. Darlan, quatro. Vitória, quatro. Digo, isso aí. Estou vendo que acertou mais, acertou oito. Teve alguém que acertou mais que oito? Não, né? Parece que a menor aí foi um. Acertou só um. E a maior foi oito. Explica de novo essa última. Está gravado o vídeo. Assim que a aula acabar, você pode voltar a assistir de novo. Não fica chateada comigo, não, porque senão o pessoal briga e também deve ficar repetindo. Mas está gravado. Só assiste de novo. Inclusive a aula vai ficar toda gravada. Porque acabou, você pode assistir novamente, inclusive anotando. Anota essa sugestão minha, hein? Cada questão dessas que eu mostrei nessa aula de hoje, printa ela, se puder imprimir depois e anotar para nunca mais cair nessas. Aí não cai, não, hein? Não faço ideia de quantas acertou, né? Acertei oito, seis, quatro. É isso aí. Chaferas, muito obrigado pelo carinho e pelo apoio de estar acompanhando aqui numa quarta-feira até oito da noite, oito e dez aí, ó. Se liga aí, na próxima semana, qual que vocês preferem? Anotem aí, ó. Vocês querem que falem. Eu já falei, hoje foi as falsas fáceis, né? São as armadilhas. As mais difíceis, eu já falei nas duas aulas passadas, está na descrição aqui do vídeo. Só rolar a tela aí do seu celular, do computador, você vai achar a aula e o link para você assistir. As mais difíceis. Tem aquelas absurdas, questões absurdas. Eu coloco umas questões absurdas. Não é nem que ela está errada, não, é só absurdas. E eu tenho essa também para mostrar para vocês. Tem aquelas questões só com macete. Responder só com macete. Não precisa saber nada. Só macete. Qual que vocês preferem? Vou dar essas três opções para vocês aí, ó. As absurdas, só com macete. Ou as anuláveis. Aquelas que têm erro. Tem que anular a questão porque ela está errada. As anuláveis, as absurdas ou só com macete? A, B ou C? As anuláveis, as absurdas ou só com macete? Qual dessas vocês querem para a próxima aula? Escreve aí para eu poder preparar a aula de uma vez. A Rebeca falou só. Faz mais conteúdo com a Fabi. Ela é maravilhosa. Ela ganhou no vídeo da baliza. Não acho, não. Vou falar como é que você votou nela, hein, Rebeca? Quem está assistindo aqui no nosso canal hoje mais cedo, entrou um vídeo no ar onde a Fabi... Eu desafiei. A Fabi, ela me desafiou. Quem dirige melhor? Os homens ou as mulheres? Aí vão ser três vídeos. O de hoje é na baliza. Quem faz a melhor baliza? E a galera vota. Você vai lá na comunidade aqui do YouTube e vota. Então vota em mim lá, gente. Eu vi mais cedo, a Fabi estava ganhando. Estou achando que tem mais melada nisso aí. Eu acho que a minha baliza ficou melhor. Assistam o vídeo e vota em mim lá. Vota Ronaldo. Os homens, os homens. Vai lá, gente. E na próxima semana vai ser o vídeo do controle de embreagem. Para, eu vou levar numa ladeira, num morro. Você vai ver. Quero ver se ela ganha de mim. E, por último, vai ser no trânsito mesmo. Quem tem mais paciência, quem para para o pé desce, quem respeita todas as sinalizações. Aí nós vamos ver, né? Conto com o seu voto. Acabou aqui? Procura o vídeo que apareceu mais cedo. É o desafio da baliza. E lá nos comentários do vídeo tem um link para você entrar na comunidade. Você clica no link. Você cai dentro da comunidade. Aí lá é só votar. É só clicar no Ronaldo. Clica no Ronaldo, gente. Que é para eu ganhar lá. Beleza? Valeu. Eu vi que todo mundo aí mandou macete. Só macete. Macete. Beleza? A maioria está pedindo macete. Tem gente pedindo as anuláveis. Eu acho uma boa também. Então, para a próxima semana, acho que vem a do macete, que foi o que a maioria pediu. Depois eu olho com calma aqui. Estou vendo anulável, anulável. Tem bastante gente pedindo as anuláveis aí. Boa. Valeu, gente. Um abraço. Beijo no coração. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?